Uma nova era na segurança inteligente começa graças à nova tecnologia de inteligência artificial WeSense da Darwa. Com um poderoso chip de IA e nosso algoritmo de aprendizado profundo, o WeSense obtém prevenção mais preciso, proteção de perímetro, reconhecimento facial melhorado, alarme de intrusão rápida e proteção de informações privadas. Fácil de configurar, o sistema WeSense pode ser ativado com um simples clique, sem a necessidade de instalações complicadas, disponibilizando a todos seus produtos mais simples e práticos. Darwa Technology, a marca dos especialistas em segurança eletrônica inteligente.